Quando eu te encontrei Uma vez mais perto Eu estava certo dos caminhos desse meu coração Mas mudei a direção E eu nem percebi Que estava apaixonado Só quando eu me vi Deitado ao seu lado E nenhum segredo Te amando sem medo Estrela e lua São o nosso amor É pra ti no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento Você esfria e eu esquento Quando eu te encontrei Fui como a um tesouro Você era o ouro Que iluminava a escuridão E eu estava em suas mãos Mas você fugia por entre os meus dedos Eu não queria te perder No meio da multidão Era teu meu coração Quando percebi Você estava do meu lado Querendo me dizer Que estava apaixonado E nem o segredo Me amando sem medo Estrela e lua São o nosso amor É pra ti no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento Você esfria e eu esquento Me dizendo Te dizendo Assim Estrela e lua São o nosso amor É pra ti no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento É pra ti no mar Você esfria e eu esquento É pra ti no mar Estrela e lua São o nosso amor É pra ti no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento O meu calor O meu calor Você esfria e eu esquenta E a gente faz um momento O meu calor